Mais de 10 anos depois de publicada a Política Nacional de Saneamento Básico, quase metade da população brasileira deixa de receber atendimento de esgoto. E aqui, em Lauro de Freitas, não é diferente. A rua Heraldo Barbosa, localizada no bairro de Pitangueiras, é um dos pontos críticos onde moradores se queixam de um condomínio que despeja os resíduos provenientes da fossa no meio da rua, que acaba impulsando e atraindo pragas. Seu Marcos, morador da rua há 21 anos, conta que já tomou diversas providências e que até agora nada foi feito. Pois é, eu moro aqui há 21 anos, nunca foi feita nenhuma melhoria nessa rua. Já se passaram diversos prefeitos, eu tive diversas reuniões com prefeitos aí. Todos eles se comprometeram com alguma coisa, mas sempre em época de eleição. Dez anos, a gente já fez baixo assinado, já conversamos com os secretários que são responsáveis por essa área aqui. E, infelizmente, o descaso é muito grande. Você vê aí, esgoto a céu aberto, criança não pode brincar na rua. Eu sou proprietário de casa de eventos aqui nessa rua e, lamentavelmente, convivo com isso 24 horas. Outro ponto que sofre com a mesma situação é a Avenida Praia de Itapuã, uma das principais vias do bairro de Vilas do Atlântico, onde outro condomínio que tem problemas com esgoto despeja o material na rua, que escorre ao longo da calçada e cria diversos transtornos aos pedestres que passam pelo local. Daiane, que é funcionária de um restaurante vizinho ao condomínio, conta que o mau cheiro chegou a espantar os clientes. Ele escorre todos os dias, o mau cheiro incomoda os clientes e já teve clientes que deixou de almoçar aqui, eles se queixam bastante, que determinados horários também, final da tarde, quando o sol esquenta também, meio-dia, e aí o cheiro se prolonga a tarde inteira, incomoda bastante. Eles se queixam bastante. Colabore com o LFTV, enviando fotos, vídeos e mensagens para o nosso WhatsApp. Nosso número é 992301642. Legenda Adriana Zanotto